Música Os 300 alunos da EMEB de Educação Infantil do Jardim São Marcos, com idade entre 4 e 7 anos, participaram no dia 7 de agosto de uma atividade bem divertida na mini cidade de trânsito. Eles aprenderam várias regras de trânsito enquanto pilotavam bicicletas e interagiam com os fiscais da Secretaria de Transportes e Trânsito em meio a uma cidade bem colorida e criada a partir de materiais recicláveis. A atividade integra o Programa Municipal de Educação no Trânsito da Prefeitura e abrangerá outras escolas municipais até o final do ano. Música 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 Música